Cuidado! Massa! O que é isso, Liu? Ai, meu Deus! Massa, aqui, ó! O que é isso, Liu? Massa! Ele tá te atacando, Liu! Liu! Nossa, Liu! É uma cobra, Liu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Massa! Arranquei agora! Nossa, Massa! Gente, olha aqui! Olha aqui! Dona Márcia, Dona Márcia! Bom dia, gente! Bom dia, Dona Márcia! Tá aqui admirando também a natureza! Tchau! Tchau! Olha o cafezinho! Que dia! Abençoado hoje! Nossa, gente! Tá gostoso de manhã! Ó! Isso cantando! Ó! É uma sabiá! Sabiá? É uma sabiá! É uma sabiá! É uma sabiá! Nossa, pessoal! Se você ver o ventinho que tá agando aqui... Tão soltando assim... É... Já entrou o feriado, o povo já tá vindo! Vamos lá tentar quebrar essas varinhas na ceva, né? Uma ceva abandotata! E tem que ver se ninguém tá lá, né? Porque senão a gente vai só conseguir pescar semana que vem, né? Aqui vira uma loucura quando é feriado! Minha filha, se ela for cedo, senão vai ter som e a gente não vai conseguir fazer nada! E assim, né? Vamos lá e vamos pescar! Tô doido, pessoal! Que chove logo! Mas chove, chove, chove! Isso aqui tudo vira lago, rio! Isso aqui tudo, ó! Aqui essas estradas, tudo alaga! Nos mata aqui, ó! Aí vai ter conteúdo demais pra nós! Até nesse pasto, gente! Tem peixe quando dá a época da chuva aqui! Nossa! Mas é bom pescar aqui! Muito bom, viu? Os puxelétricos aqui nessa estrada! Nós já pegamos muito! Uff! Já tá doido! Pessoal, enquanto a massa tá ajeitando ali, ó! O milhozinho aí, ó! É fatal! Vamos ver esses bambus aqui quebraram no meio! Ó! Nossa! Ai! Nossa! Gente! Uuuuh! Nossa! Pessoal! Nossa! Gente! Olha o tamanho do pacu! O pacu apatotato! Olha aí, pessoal! Nossa! Mas que briga! Mas que briga! Mas que briga! Olha! Só pacuzão, pessoal! Só pacuzão! Só pacuzão! Cadê o abandonamento, Márcia? Esse bicho aqui é veaco, menino! Peguei, Márcia! Peguei! Nossa! Gente do céu! Vocês não vão acreditar! Isso é muito grande! Isso é muito grande, gente! É Piel Sul, gente! É Piel Sul! Gente do céu! É Piel Sul monstro! Meu Deus! Nossa, Márcia! Nossa, gente! Olha isso! É Pielzão, gente! É Pielzão! Hum! Ai, 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 Márcia! Ai! Que Pielzão, cara! Vem cá! 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 Olha só, galera! Foi aqui que você pegou? Que monstrão! Caraca, mano! Hein? Prancha! Foi aqui? Foi! Bem aí, velho! Pega ele aí! Rapaz, bicho tamanhooso, velho! Pegou? Pegou? Pegou uma aqui! Uia! Nossa! Ela veio no meio! A Márcia capturou uma aqui! Uia! Você viu, velho? Eu vi! Você viu? O que era aquilo, Leo? Aquilo era uma cachorra! Você viu o tamanho? Eu vi! Achei que era uma iranha, Leo! Não, moça! Era baita de uma cachorra atacou seu piau! Mostra, viu? Mostra! Muito mostra! Nossa! Ela veio! Nossa, Márcia! Quer ver? Ela vai atacar, Márcia! Olha lá! Olha lá! Ó! 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 Nossa, cara! Vou pegar esses peixes aqui, ué! Pessoal, estou pegando uma isquinha aqui, ó! Para pegar essas monstronas que estão atacando! Olha o tamanho dos piaus que elas estão atacando! Não é não, moço! Márcia! Segura! Nossa, cintura! Olha! Outro monstrão, Márcia! Olha! Ih! Que lapa! Esse aqui é o quê, Leo? Pinte! Você não tá vendo que é um piauzão, não? Eu tô falando que essa mulher tá bugando! Nem sei eu, que você não tá vendo que é um piau, não! Só o que me faltava! Esse é um piauçu! Esse é um piauçu! Eles falam piau de corredeira isso aí, mas ele é uma baita de um piauçu! Hum! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aô! Aô! Aô, Márcia! Nossa! Monstra! Cê tá doido! Essa é gostosa! Essa é da boa, hein! Cê tá doido! Boa! Boa! Medo não dá não, cara! A questão não é o medo que dá! Quero! Não é o medo que dá! É se pegar, cara, já era! Aonde bater Não tem jeito Ó Peguei Outra piranha Essa é o que? Essa é grande Você está doido Grandona essa aqui Macia do céu Você está maluco Gente do céu Olha que passarinho lindo Olha só gente Manso Manso Cara Que coisa linda Nossa Márcia Nossa Nossa Que bitelo Meu Deus Tira Márcia Nossa velho Que beleza Que pratão grande Cuidado 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 Vou te ajudar Eu estou jogando Liga ali Segura aí Vou tirar aqui Porque o bicho é forte Olha Trava Pega 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 massa Ai 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 De novo Foi mal velho Desculpa Eu vou recompensar Vou pegar um surubim aqui Muito grande Só ficou a escana Do meu peixe Olha a mutuca Te morro dentro Você nem vê Olha 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 a pessoa Pega Liu Pega Tira 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 Não perde não Não perde não Não perde não Tira Cuidado Cuidado Cadê 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 Saiu 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 É possível É possível Saiu Você perdeu o peixe E era grande Ai caramba Caraca Era assim Caraca O que o peixe fez O que o peixe fez Ô dona Márcia Puxa Aí galera Só lápia Que é monstro Esse grandão aqui Foi o livro Gente eu queria limpar Esse grandão Mas esse grandão Nossa Que prancha Esse grandão aqui Como meu pai e minha mãe Estavam vindo Eu já vou deixar Para eles Por isso que a gente vai levar Esses peixinhos aqui Hoje Que show Mas eu vou fazer Esses dois piaus Aqui Ó Bom demais Então Tá bom Tá bom É bom de peixe demais Né Esse lugarzinho Que eu gosto Deu vem Eu não paro Não Na hora que for Parar Para fazer Eu frito Eu fico assim Meu Deus Eu devia estar pegando Mais piau Pessoal Eu já vou falar Uma coisa Com vocês Aqui Muito séria Isso é tão sério Que Isso aqui Tinha que ser Como é que se diz Tinha que ser Autoridades Né Mas eu acho que Isso aqui é Erro humano É consequência Do ser humano Eu falei Da vez passada Sobre esse barranco Que tava desmoronando Né Ele tava aqui Assim E é o seguinte Esse daqui Esse daqui Foi o outro Logo em seguida Né Pessoal Ele tava Bem aqui Assim E eu falei Ó Você dava pra ver Pelas rachaduras E também Acabou desmoronando Né Esses dias Acho que não tem 2, 3 dias Que ele desmoronou E pessoal Pelo que eu tô vendo aqui Pelo que eu tô vendo aqui Essa ilha toda Vai ser desmoronada Tudo vai acabar Infelizmente Essa é a realidade A realidade Tá tão sinistra Que essa árvore aqui Vai ser a próxima Você tá vendo É fácil de entender Você sabe por quê O barranque inteiro Tá desmoronando Entendeu Já desmoronou Outro pedaço aqui Olha aí Ó A coisa tá ficando feia Olha lá Tudo desmoronando Pessoal Isso aí É o seguinte Cara É a culpa Do próprio ser humano Então essa daqui Ela vai ser a próxima Pessoal Que vai cair na água Né E quando a enchente vir Isso aqui vai ser Tudo arrastado E pelo que eu fiquei sabendo Já de muitas pessoas Que já moram aqui Eles falaram comigo Que Esse barranco aqui Não era aqui Era lá Ó E o rio mudou Né E o que que vai acontecer Aqui pelo que eu tô vendo Toda essa sequência Aqui pessoal Vai ser levada Pelas rachaduras Que a gente vê Tudo isso aqui Ó De terra Que você tá vendo Vai ser levado Esse barranco Vai ser levado também Ó Pelas rachaduras Que a gente vê Vai ser tudo Levado pela água E o que que vai acontecer Daqui um dia Esse rio aqui Que fica do outro lado Do nosso porto Ele vai ficar Ele vai acabar Fazendo conexão Com o nosso porto Por quê? Ele vai acabar Virando um rio só Um braço só Pelo esse desmatamento Que o ser humano Tá fazendo Cara Isso aqui é triste A realidade é essa Pelo que eu tô vendo Aqui É triste Porque daqui um dia Nós vai estar pescando Aqui Né Aí daqui um dia Nós vai estar pescando Aqui Porque o barranco Vai estar aqui E Deus Só Deus sabe Até onde vai Desmoronar tudo Mas Pelo que eu tô vendo As coisas Tá se encaminhando Tudo Pro desmoronamento Entendeu E o abandonamento também Porque É feio É muito feio A lixaiada Que o povo deixa Os povo vai arrancando As árvores Tudo Vai botando fogo Em tudo Então é por causa De nós Que um dia Esse rio Araguaia Vai acabar Acabando Infelizmente É uma realidade Que lá na frente Todo mundo Vai sentir Entendeu E Começou a encher O rio já Então logo mais Vem as chuvas Os temporais E aí vem As enchentes Que vocês viram O que que tá acontecendo Aí pessoal Lá no Lá na Amazônia Tá tão seco Tão seco Mas tão seco Que não dá nem Pandate Tão seco Que tá Dá até pra fazer Asfalto lá E Lá em Santa Catarina Se você ver Como é que tá É Tá tão cheio Tão cheio Que dá pra andar De barco De barco Pra cima E pra baixo Se você quiser As casas A cidade inteira Tá por cima D'água Tá quer dizer Por baixo D'água Você tá entendendo A gravidade Então a água Da Amazônia Tá abaixando E uns lugares Tá dando temporal Já E pra você ter uma ideia Cara No deserto Onde não tinha Um pingo de água Virou rio Dos dois lados Então já estamos Se encaminhando Pro fim Da nossa era Tô falando Nossa era De pescar Nossa era De curtir Uma natureza Isso aqui Vai deixar de existir Você pode ter certeza Disso Infelizmente Por nossa culpa Culpa do ser humano Do homem Que acaba com tudo O Márcio ali Já tá num abandonamento Olha só Rapaz Abandonamento Total Aí hein Márcio Do temperinho Aí O papai ensinou Tem temperadinho Tô na Márcio É uma mulher guerreira Tá dando piau Tá dando piau Na boca Tá dando água Na boca Isso aqui Quero mostrar pra vocês Pessoal Onde cresceu Um pezinho de mandioca Coisa mais linda Do mundo Olha aqui Olha que show Galera Aqui Márcio Onde cresceu Olha isso E aqui ó Na beira do rio Já hein Ou será que Alguém plantou O pessoal Vem muito pra cá Né O pessoal Vem muito pra cá E acaba jogando Olha aqui a raminha Plantaram a raminha Ah e quero mostrar também Um pezinho de arroz Que cresceu aqui ó É arroz né Márcio É arroz Olha aqui ó Olha aí Que show Pézinho de arroz E ele só dá embrejada ó Onde tem pé de água Olha aí Bora né Chama no frito Que a gordura ó Então chama então Dona Márcio Chama Chama E a chama mesmo Eita Por que Aquela mandioca lá Ela é diferente Aquela mandioca lá Que ela é mandioca mesmo É mandioca Aquela mandioca ali Vou até explicar aqui Já pro pessoal É uma mandioca Que só dá No cerrado É uma mandioca Que só dá em barranco Onde tem Onde é É perto de água Então A nossa lá É um aspecto diferente É não Aqui nós tem A tradicional É mandioca É mandioca da Da terra aguada O nome Então As mandioca Tem vários tipos de mandioca Tem da terra aguada Tem Da terra solta E da terra vermelha E pode consumir Aquela Uai Pode Eu acho que pode Eu nunca consumi não Porque esse tipo de mandioca É muito raro a se ver Porque É difícil de identificar ela Eu tenho que ter cuidado também Márcia 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 Que que é isso Liu Ai meu Deus Márcia Aqui ó Que que é isso Ele tá te atacando Liu Liu Que que foi Liu Márcia do céu Você não viu não Não vi não Liu Você tá doido Véi Cadê Olha Ele não tá na beirada aí não Olha lá Nossa Nossa É uma cobra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Márcia Arranquei agora Cuidado aqui Nossa Nossa Cuidado Gente olha aqui Olha aqui Nossa Ele foi pra onde? Não sei não Cara É uma cobra com perna Vem Márcia Corre Tô indo Tô indo Tô indo Você vai dar conta de pegar? Cuidado Meu Deus Pegou no meu pé Ai Ai Me ajuda Peraí Ai Ai Cascou Ai Uh Ele pegou no meu pé Arranhou Será que é filhão de jacaré? Tá tudo né Liu Você tá doido Dona Márcia Dona Márcia Saiu o fritinho Apatotado Ai gente Sente o cheiro aí pessoal É Deixa o cheiro pra vocês Vamos comer Ai Ai que delícia Gente Eu quero é um pial Nesse daqui Rapaz 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 Olha aqui Muito 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 Cara eu não sei porque Mas se você fritar um peixe em casa E um peixe no rio Cara não tem comparação Eu não sei se todo mundo faz isso É muito mais gostoso Tem gente que peça que vai fritar em casa Vai mas é porque não tem Mas experimenta fazer na beira do rio Você vê Arrozinho branco Puxa aqui pra mim Essa espinha Saiu toda Delícia Viu pessoal E não é difícil da gente comer Essas peixões Não gente A gente acha bom A gente acha bom Gente Fica com Deus aí Tá Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Tamo junto E misturado Amanhã é feriado Tem vídeo sim Viu gente Até amanhã gente Tchau